Eu não aguentava mais procurar por inseticidas que acabassem com os insetos, sem oferecer risco à saúde da minha família. Até que eu descobri DTX Multinseticida. Ele acaba com mosquitos, moscas, baratas, formigas e até com o mosquito da dengue. Como a sua fórmula é à base d'água e sem cheiro, a saúde da minha família está garantida e o efeito dura por muito tempo. Faça o teste e comprove a eficácia do DTX Multinseticida você também. DTX Multinseticida, o inimigo número um dos insetos e o melhor custo-benefício do mercado.